Veneziano, aproveitando aí a pergunta do galego do doutor Zezé, tem aqui uma outra ouvinte que enviou pra cá uma mensagem questionando como se encontra a tramitação do projeto de lei 2564, o que disciplina sobre o piso nacional da enfermagem. O senhor responde a esses dois questionamentos. Levi, ontem quando eu cheguei, quando nós pousamos aqui em Brasília, eu fui diretamente a uma audiência na residência oficial do presidente Rodrigo Pacheco e lá estivemos eu, o autor do projeto que estabelece o piso nacional para as categorias de enfermagem, quando eu digo para as categorias, eu falo sobre enfermeiros, eu falo para técnicos, para auxiliares e para parteiras. Então, estivemos lá eu, o presidente Rodrigo Pacheco, o senador Fabiano Contarato e chegou o senador Fernando Bezerra e por via remota a relatora do projeto, a nossa vizinha senadora do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. O que nós desejamos e temos cobrado isso ao presidente que tem demonstrado a disposição de pautar. Agora, é importante que o governo esteja presente. Se o governo federal não estiver presente, para mostrar-se sensível a uma demanda que é mais do que justa, é necessária, é um absurdo quando você observa que existem enfermeiros recebendo um salário mínimo, mil reais, mil e cento, mil e duzentos reais, e não apenas pela pandemia. A pandemia trouxe-nos ainda mais aos olhos de toda a sociedade o quão é algo assim extraordinário em termos de dedicação, de doação e de importância que a enfermagem tem nesse dia a dia, expondo-se, inclusive, muitas das vezes, até com as suas próprias vidas. Receber mil reais, mil e duzentos, isso é algo assintoso, algo ofensivo, algo clamorosamente injusto. Eu penso que nós vamos conseguir. Hoje, o presidente Rodrigo Pacheco marcou um contato com o representante do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, com alguns representantes sindicais e de corentes, que são os conselhos regionais, para que nós cheguemos a um bom termo. Há uma média entre o proposto, em termos de piso maior, que seria sete mil e poucos reais, e o menor. E você, fazendo uma média, irá um valor que seja algo que já demonstre e sinalize uma atenção a essas categorias. Eu acho que está mais próximo do que outrora para que nós tenhamos, em definitivo, uma pauta aonde incluamos esse projeto, que eu repito, é extremamente importante. E não digo isso da boca para fora. É importante, quando nós falamos sobre assuntos dessa natureza, também, quando você, tendo tido, como eu tive enquanto prefeito de Campina Grande, e agir nessa direção. Campina Grande, quando eu fui prefeito, pelos oito anos, nós fomos o primeiro prefeito a implantar o plano de cartas, carreira e remuneração para todas as categorias da saúde, incluindo, portanto, enfermeiros, técnicos, auxiliares. E, com isso, os valores acresceram. Então, quando eu digo que sou defensor, Levi, Léo, Marcelo, amigos e amigas, desse projeto, que estabelece o piso nacional para a enfermagem, eu não digo da boca para fora, eu não digo para ser agradado, eu não digo para parecer estar ao lado, eu digo porque, quando tive a oportunidade de agir, nós assim agimos. Estamos a fazê-lo isso, está mais próximo de discutir em pauta esse tema do que outrora. Ok, Veneziano, muito obrigado a você pela disponibilidade em poder conversar com os nossos ouvintes e internautas, mais uma vez, abraçar os souzenses e os moradores que residem em outras regiões também, que nos escutam e assistem pelo rádio, pelas redes sociais e pelo blog do levi.com.br. E aí